O Pato, Quá Quá Quá, o Grilo, Grim, 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 o Pássaro, Piu, Piu, Bão, Bão, Bão Resolveram fazer esta canção Quá 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 Grim, Grim, Piu, Piu, Bão, Bão Quá 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 Grim, Grim, Piu, Piu, Bão, Bão, Bão O gato, miau, 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 o galo, co-co-ro-co-co A ovo e a memé e o zé constipado, atchim Resolveram responder-lhes assim Miau, 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 co-co-ro-co, memé, atchim, atchim Miau, 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 co-co-ro-co, memé, atchim, atchim Qua, 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 gri, gri, piu, piu, wão, wão, wão Miau, 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 co-co-ro-co, memé, atchim, atchim O pato, qua, 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 o grilo, gri, gri, gri O pássaro, piu, 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 cão, wão, wão Resolveram fazer esta canção Qua, 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 gri, gri, piu, wão, wão, wão Qua, 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 gri, gri, piu, piu, wão, wão, wão O gato, miau, 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 o galo, co-co-ro-co-co-co A ovo e a memé e o zé constipado, atchim Resolveram responder-lhes assim Miau, 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 co-co-ro-co, memé, atchim, atchim Miau, 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 co-co-ro-co, memé, atchim, atchim Qua, 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 gri, piu, piu, wão, wão, wão Miau, 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 co-co-ro-co, memé, atchim, atchim Legenda Adriana Zanotto